Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos de Maio. Hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de Maio, mas o que se passou? Tenho bastantes produtos, quase todos, novos, quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, antes de começar, não diga a minha voz, eu acho que passo a vida a dizer isto, mas eu estou com alergias, adoentada, entupida, este nariz já não está a dar mais, mas pronto, vai-se resolver isto este mês. Anyways, antes de começar, eu tenho um perfume e um produto de cabelo para falar. Um perfume que eu andava há que séculos, eu acho que vos mostrei aqui no haul, andava há que séculos à busca disto. Eu cruzei-me com este perfume, na verdade eu tinha visto no TikTok viralizar. Sabem que a Zara e a John Malone, a criadora dos perfumes de John Malone, têm andado a fazer muitas fragrâncias em colaboração e a John Malone é uma boa perfumista, eu pelo menos gosto muito dos perfumes dela. Então os perfumes da Zara por causa disso viralizaram. Eu acho que este não foi feito pela Zara e pela John Malone, mas por causa desta colaboração muitos perfumes da Zara viralizaram e eu dei por mim um dia a passear no Colombo com um grupo de amigos e a ver este Pissachio Infusion da Zara. Lá está, eu não sei se este é das colaborações com o John Malone, eu acho que não, mas eu experimentei-o e devo-vos dizer que fiquei apaixonada logo instantaneamente, porque ele é, tem o Toca Pissachio, mas é assim meio amadeirado também, meio floral, mas é um floral suave, tipo floral branco, e eu adorei-o logo. Pus na pele e pensei, ok, tipo, vou jantar, não sei o que, eu nunca mais me lembrei de ir lá, pá, mas ao fim da noite, tipo, quando estava aí para casa, etc, eu estava um monte de vezes a fazer assim ao braço e adorei como ficou na minha pele, adorei, adorei, adorei e pensei, pá, e a fixação é muito fixe. E depois percebi que isto custava R$9,99, claro que depois, R$9,99 ou R$9,95, depois percebi que isto estava escutado em todo lado, devia ter comprado logo naquele dia. Isto passou, passaram-se para aí dois ou três meses e agora voltei a encontrá-lo. Finalmente comprei. Eu não sei se isto tem tamanho maior, eu só encontrei este 30ml que me custou os tais de R$9,95, e então a Pissachio Infusion ou de Parfum, eu tenho que estar a utilizar isto praticamente o mês inteiro. Não sei se viram os vlogs de Londres e de Cardiff, vou pôr aqui os dois e na descrição também. Eu para a viagem de férias só levei este perfume, e tanto eu como o BF andámos a utilizar, pá, é ótimo. E sabem que eu sinto que é um perfume que não é nem muito feminino, nem muito masculino, tipo, é mesmo bué, sei lá, bué onisex, embora todos os perfumes saíram, mas há cheiros que nos remetem logo, tipo, ao homem, tipo, sei lá, mais amadeirados, whatever, e os mais florais frutados, se calhar, remetem mais à mulher. E eu acho que este é, tipo, é um mix de floral amadeirado, um toque de doce, de pistachio, é bué da fish. É bué da fish que eu aconselho se vocês gostam de pistachio e perfumes amadeirados, assim envolvendo-se a experimentarem. É que eu quase chego a dizer que ele é de doce ao ponto de ser injetivo, mas nunca é injetivo porque a madeira corta-lhe ali de alguma forma. Mas pá, gosto de bué, tipo, deve ser o perfume mais barato que eu tenho na minha coleção. Agora, quero ir à Zara de novo para experimentar mais fragrâncias porque apaixonei-me por isto e a fixação é top. De seguida quero falar de um óleo de cabelo. Eu acho que já vos falei aqui no canal, na máscara de tipo de cabelo, das pontas da Shiseido e Fino, que eu encomendei depois de ter ido ao Japão. Encomendei, na verdade, cá já, mas é uma marca japonesa que é a Shiseido. Nós aqui em Portugal só temos a make-up e o skin care da marca, mas eles no Japão têm, tipo, toda uma cena. Tipo, a Shiseido faz tudo lá. Ou seja, não estou a perceber. Eles até têm, tipo, um restaurante barra café da Shiseido. Tudo acontece na Shiseido. E então eu vi lá que a máscara de cabelo fino da Shiseido era bué viral no Japão e depois encomendei no Salvan. Adorei, adoro cheiro lá como o meu cabelo fica. Então, depois percebi que eles tinham também o óleo da mesma linha. Então, encomendei. Tenho estado a adorar. Este, então, é o Shiseido Fino Premium Touch Hair Oil. Veio assim. O pé que eu tinha sempre um bocado, tipo, barato, digamos assim, mas tem o pumpzinho que ajuda. E eu tenho estado a gostar imenso. O cheiro disto é top. Aliás, eu posso pôr um bocadinho para vocês verem. Eu vou pôr só um pump, que ele é assim, meio espessinho. Estão a ver? É óleo, mas é mais pós-pesso. E eu literalmente ponho assim. Basta um pump. Mesmo se tiverem muito cabelo, basta um pump. E eu depois ponho assim nas pontas. Então, claro, inicialmente fica com um aspecto mais oleoso, mas depois o meu cabelo absorve muito bem. Fica bué-se doze, muito brilhante. Sem pesar. E o cheiro... Pá, o cheiro é uma cena. Tanto a máscara como o óleo tem este cheiro de final. Assim, meio frutado. Não sei bem dizer. É assim, um frutado. Frutado doce. Mas é top, top, top. Eu tenho adorado usar isto. Claro que o meu óleo de cabelo favorito continua a ser, tipo, aquele da Whey. Eu ando louca com o da Whey Wear Oil. Mas o meu tá mesmo a chegar até ao fim. Já estou naquela fase em que, tipo, o pump já nem está a agarrar óleo. Tenho que, literalmente, abrir e, tipo, verter o óleo para a minha mão. Então, tenho dado para mim a utilizar mais este porque está a funcionar o pump, né? E, às vezes, não tenho assim tanto tempo para estar, tipo, à espera com o outro. Tipo, caia para baixo. Está mesmo a terminar. Óbvio que aquele vai ser algo que eu vou comprar de novo em breve. Mas se querem um em conta com um cheirinho incrível e de uma marca coreana, pá. E até se quiserem o duo do óleo e da máscara, tenho que estar a adorar este fino. Acho que não é tão intenso em termos de brilho como o da Whey. O da Whey parece que me deixa mais brilho. Este aqui passado, tipo, 20, 30 minutos já não estou com tanto brilho. Mas o cabelo fica, assim, sedoso, cheiroso e muito, muito macio que eu tenho que estar a adorar. E acho que o preço, tipo, aquela cena do custo-benefício é top porque ele não é propriamente caro e tem 30ml. Portanto, é bastante grande. Falando em encomendas de stylevana coreana, cenas coreanas, asiáticas, etc. Vocês já sabem que eu adoro, tipo, comecei por adorar o sérum da Torridene. O sérum de ácido hialurónico da Torridene, que em comenda é Boi Viral, também lá no Japão. Como veem, o meu já não tem muito. Isto já apareceu aqui em favoritos, skincare routines, etc. Entretanto, mas já vos mostrei o creme. Acho que, acho eu que já vos mostrei aqui num vídeo. Mesma linha de ácido hialurónico. Creme, gel, água. Este aqui é de 100ml. Vai me dar uma vida, porque, tipo, na verdade, eu nem me percebi que estava a recomendar um creme de 100ml. Tem que estar a utilizar de dia. Acho ótimo, papéis mistos, audiosas, hidratante. Parece-se água na pele da mesma linha. E como eu estou a gostar da linha, também decidi encomendar o SPF, igualzinho. É raro fazer este tipo de coisas, ok? Normalmente eu gosto de experimentar coisas e misturá-las. Várias linhas diferentes, várias marcas diferentes. Ter tudo da mesma linha é tipo algo inédito para mim, sabem? É mesmo muito raro fazer isto. Mas pronto, tenho que estar a adorar esta marca. Tenho que estar a adorar os produtos. Minha pele fica plump, hidratada, luminosa. Não pesada, que é muito importante, principalmente com o calor que estava. Vocês não estão percebendo que eu estou, honestamente, a gravar descalça, porque estão... Na verdade diz 21 graus, mas eu aqui dentro de casa estou a sentir que está muito pior por causa das luzes. Eu estou tipo... Está certamente a cair aqui uma pinhinha já e estou com o pezinho no chão de pedra para ver se refresco um bocado. Está boa da calor. E tudo o que são produtos que me deixei a pele com uma sensação sequinha, mas hidratada e luminosa, tudo o que eu quero. O SPF é tão leve como todos os outros produtos da linha. Tenho que estar a adorar. SPF 50, com ácido hilerónico, 50+, PA++, mesma linha. Todos os produtos são bem da bons. Se vocês encomendarem no Style Van, não se esqueçam que tem o meu código de desconto, eu vou pô-lo aqui. E têm sempre 10% de desconto em tudo o que vocês encomendarem lá no site. E pronto, tem esta linha que eu tenho que estar a adorar, eu não largo os 3, literalmente. Minha rotina de manhã tem que estar a ser... Lavo, não é? E já vos vou mostrar qual é que eu tenho que estar a lavar, que eu tenho que estar a adorar. Lavo, ponho este sérum, depois ponho um sérum de vitamina C, depois ponho o creme e tenho posto o SPF igual. É tipo, o melhor combo de sempre. E como vos disse, para limpeza eu utilizei isto para as minhas férias e agora tenho que estar a utilizar constantemente. Não é tipo o que está na minha rotina constantemente, é na verdade o que estou a utilizar constantemente. E se vocês viram aqui os shorts de skincare routine, eu tenho que estar a utilizar o da Pixi, tipo, recorrentemente. Mas eu levei este por ser pequenino de viagem, este da Elamiz, o Pro Collagen Energizing Marine Cleanser. É sem dúvida melhor que o da Pixi que eu estou a usar. Eu gosto do da Pixi, mas não faz aquela espuma, não deixa a pele tão limpinha, tão refrescante, tão macia, tão refrescada. Aliás, tão macia. E este da Elamiz é top, top, top. Claro que o preço é completamente diferente de Pixi e Elamiz. E o da Pixi, tipo, até nem é dos melhores que eu já experimentei deles. Eles têm outros cleansers um bocadinho melhores. Mas este da Elamiz é bem-me fixe. Aliás, a linha toda Pro Collagen é top e este cleanser eu tenho que estar a adorar. É mini, eu levei de viagem, foi mais para isso. Mas tenho que estar a utilizar o resto do mês também para o acabar e porque ele é boa, é fixe. Um gel azulinho com um cheiro ótimo, mas faz uma espuma bem fixe na pele. Deixa a pele limpinha e refrescada, suave, sem ser ressequida, que é algo que eu gosto imenso. Pá, das horas de cleanser, aconselho vivamente. A Elamiz ainda tem outro que eu gosto mais, que é o Dynamic Pro, não sei o quê. Vou pôr aqui, é um de embalagem branca com pump, que é o Dynamic Resurfacing Cleanser. Esse ainda é o que eu mais gosto, só porque deixa a pele ainda mais lisa e faz um bocadinho de desfoliação. Mas tanto este como o outro são top. A Elamiz é uma marca muito boa e os cleansers são ótimos. Ok, passemos para a maquilhagem. Tenho apenas 3 produtos, 2 deles novos que adquiri em Londres. Na verdade não adquiri, foi o BF que me ofereceu, que é um fofo. Pá, eu adoro este do 8, tenho estado a utilizar imenso. Curiosamente, parece que eu faço isto de propósito. Cada vez que eu venho gravar um vídeo de favoritos no mês, eu ponho tudo menos os meus produtos favoritos no mês. Parece que faço de propósito, sabem? Não sei se é para variar, porque passo o mês inteiro a utilizar sempre os mesmos produtos dia a dia, repetidamente. Depois no dia de gravar é tipo, vá, deixa-me usar algo diferente. E depois sempre me aqui a gravar e penso, mas tipo, isto não faz sentido nenhum. Porquê que eu fui para algo diferente quando eu vou falar destes produtos que eu tenho estado a utilizar todas as vezes. É uma parvoeira, mas pronto. Naquele momento quase que o meu cérebro me cria tipo uma... uma trap. Como é que se diz em português? Uma... uma armadilha. Pronto. Anyways, tenho utilizado isto constantemente na viagem. Eu utilizei várias vezes. Foi na viagem que isto que se comprou lá em Londres, no Selfridge, e se viram o vlog, já viram este duo da Victoria Beckham Beauty. Aqui em Portugal não dá para comprar. Eu não sei se vocês conseguem encomendar do Space NK, mas eu tenho a ideia que não. Mas lá está, se forem em algum sítio que tem a Victoria Beckham Beauty, pá, aconselho vivamente a experimentarem. Tanto os posse lipsticks como os lip liners, este duo não é para toda a gente, porque é aquela cor tipo acastanhado, acinzentado, meio morto, que não é de todo para toda a gente, anos 90, que eu amo. Amo, amo, amo. Aliás, eu a seguir, eu não vou ser esta pessoa. Eu a seguir vou gravar o vídeo de Beauty Box Unboxing e eu vou pôr este duo para vocês verem. Portanto, passem no vídeo de Beauty Box Unboxing para verem tipo esta dupla, mas também podem passar no vlog. Tipo, eu o utilizei no vlog. Pá, amo. Amo a mistura. Este é o Lip Definer no tom 06, que é tipo um castanho muito escuro, tipo frio, conseguem ver? Assim, escurinho e frio. E depois meto o Plush Lipstick no tom Spice por cima, que é brilhante, mas é um nudo acastanhado frio. E os dois juntos ficam perfeitos, porque tem imenso pigmento. Não é nem tão escuro, nem tão claro, está mesmo no meio termo, mas a cor fica. Tem algum brilho, o brilho vai desvanecendo ao longo do dia, mas é hidratante. Mas a cor fica. Adoro este duo. Tem sido, sem dúvida, o meu favorito. E, sem dúvida, que foi um substituto incrível para o meu Colourpop Mess Around, que eu tanto adoro e que tanto queria substituir. Adoro, adoro, adoro. Pena ser tão caro, mas é realmente um duo muito fixe. Ok, por fim, temos uma base barra skin tint que, pá, eu já o tenho aqui há algum tempo na coleção, já apareceu aqui nos favoritos. Mas eu não sei se vos disse na altura, mas eu acho que isto é mesmo um produto perfeito para o verão. E agora que está a começar a vir, tipo, não estamos no verão ainda oficialmente, mas estamos. Porque o tempo tem estado louco de quente. Tipo, parece que estamos numa estufa todos os dias. E, de repente, cai a pique e por isso é que eu fico, assim, entupida, toda assassinada. Mas a verdade é que o tempo está a pleno verão já. Úmido, quente, sem vento, abrasador, dia e noite. E esta base eu adoro, porque, para além de deixar um glow típico de verão, a base é bem metalizada. E deixar aquele glow mesmo, tipo, golden glow, que é típico de verão, de quem apanha o sol e fica com a pele luminosa beijada pelo sol. Mas tem uma duração excelente, sem ter uma cobertura muito, muito intensa. Este é o Maybelline Superstace Skin Tint, com vitamina C, 24 horas de duração, muito fininho. Mas tem um talizado perolático, deixa a pele luminosa, bonita. Mas com uma excelente fixação. Quando se produzisse esta luminosidade intensa, este glow intenso, esta vitamina C, esta cena toda, depois, tipo, escorrem pela pele abaixo. Porque não tem aquela fixação. É mais, tipo, hidratante, ácido hialurónico, reconfortante. Este aqui é, tipo, dá o aspecto disso, mas agarra-se, tipo, lá para a pele, que eu adoro, e não sai o dia inteiro. É o melhor dos dois mundos para mim, porque tenho pele mista oleosa, adoro isto. Adoro isto para quem tem peles mistas oleosas e quer algo com um golden glow, subtil, fino, mas com uma excelente fixação. Tenho leisado muito isto e acho que vai ser uma das minhas bases go-to para o verão. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, quero saber aí embaixo nos comentários, pelo menos, um dos vossos favoritos de beleza do mês de Maia. E se estás comentando algum destes produtos, também quero saber as vossas opiniões em baixo. Gostam, não gostam, concordam ou não concordam comigo, quero saber tudo em baixo nos comentários. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.